E você, qual o seu perfil na quarentena? A Cristiana Brandão, que é coach, é entrevistada da semana e vai dar várias dicas, falando um pouco desses perfis, traçando esses perfis e falando dessas características, tanto as positivas quanto as negativas e o que é possível fazer para manter esse positivo. Confere aí o vídeo. Oi, pessoal, eu sou a Cristiana Brandão, coach de produtividade, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o perfil sabotador e como ele está impactando a sua vida nesse período de quarentena. Bom, muita gente não sabe, mas os sabotadores são aqueles agentes invisíveis, mas presentes na nossa vida, que estão por trás de todos aqueles sentimentos de frustração e de falta de motivação. Os sabotadores são classificados em 10 perfis e cada um de nós temos um pouquinho de cada um presentes na nossa vida. Porém, um ou dois sabotadores são os nossos sabotadores dominantes, aqueles que agem de forma muito mais ampla no nosso dia a dia e muitas vezes nos impedem de realizarmos aquilo que gostaríamos. Para a gente descobrir quais são eles, é necessário fazer um teste de inteligência positiva e depois receber uma devolutiva por um especialista. Mas, através das suas características e do seu modo de agir, a gente consegue tentar adivinhar quais são os seus sabotadores dominantes. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre cada um deles e como a gente pode fazer para impedi-los que atrapalhem na nossa rotina. O hipervigilante. Ansiedade contínua e intensa sobre todos os perigos que a vida pode oferecer, sejam eles reais ou não. O perfil do hipervigilante está sofrendo muito nessa quarentena, porque ele tem certeza absoluta que ele e toda a família dele, infelizmente, vão estar suscetíveis a essa doença que eles vão mesmo pegar. Então, esse medo acaba bloqueando as ações do hipervigilante e ele deixa de fazer coisas que ele sim poderia estar tranquilamente fazendo, mesmo dentro de casa ou com segurança. Então, a dica para o hipervigilante é entenda o que está acontecendo neste momento, analise os perigos reais que você tem, tome alguma providência para que melhore essa sua ansiedade, vá buscar coisas e atividades que liberem um pouco essa sua ansiedade e permita-se viver um dia de cada vez. O hiperrealizador. Aquela pessoa que depende de realizações e desempenho para se autovalidar. Ou seja, só está feliz e se sentindo satisfeita se conseguiu realizar todas as coisas que se propôs. O grande problema é que o hiperrealizador, agora, está querendo abraçar o mundo, está querendo fazer tudo. E a gente sabe que não dá tempo. Muitas tarefas foram atribuídas às nossas responsabilidades nesse período de quarentena, tarefas que não eram nossas e simplesmente a conta não bate. O nosso dia, de todos nós, tem apenas 24 horas e nós devemos escolher. Então, a dica aqui para os hiperrealizadores é escolha aquelas tarefas que vão te levar, que vão te dar, fazer dar um passo para aquele seu objetivo, para aquele seu resultado esperado e aquelas outras tarefas que são menos importantes para esse momento, você pode deixar para depois. O prestativo. Tentativa indireta de conseguir atenção através de muita ajuda, prestação de serviço e elogios aos outros. O prestativo é aquele que coloca as tarefas das outras pessoas antes das suas e sofre daí as consequências por não conseguir fazer nada por ele mesmo. A minha dica aqui para os prestativos na quarentena é que façam uma lista de todas aquelas pessoas que você sim precisa ajudar, quais são aquelas atividades que você vai auxiliar aquela pessoa e também coloque as suas necessidades em primeiro lugar. Priorize as suas necessidades. Encaixe as necessidades dos outros dentro da sua e não coloque a vida dos outros à frente dos seus próprios desejos. O controlador. Necessidade de assumir responsabilidades e estar no controle de todas as situações, mesmo que aquelas situações não forem suas. O controlador, agora na quarentena, além de controlar a própria vida, ele controla o marido, a esposa, o vizinho, os filhos, o pai, a mãe, os funcionários e ele quer que todo mundo dance a mesma música que ele propôs. Ou seja, ele quer determinar o que cada pessoa vai fazer. Só que, infelizmente, nessa quarentena a gente não está tendo controle sobre absolutamente nada. as coisas mudam de um dia para o outro. Então, a minha dica aqui para os controladores é solte o controle, as coisas vão acontecer como elas precisam acontecer, faça o seu melhor e espere que tudo vai dar certo. O esquivo. Foco no positivo e agradável de forma extrema. O esquivo é aquele que agora na quarentena não entende por que um vírus que está lá na China está impedindo que ele realize todas aquelas coisas que ele gostaria. Esse foco no positivo, em que tudo vai dar certo é muito importante nesses momentos de pandemia. Mas nós não podemos negligenciar os perigos reais. Então, o esquivo é aquele que não usa máscara, que não quer passar álcool gel, que acha que nada vai acontecer e realmente ele está exposto a todos esses perigos. Então, uma dica aqui é coloque-se, instale-se na realidade do que está acontecendo, mantenha o seu pensamento positivo, que ele ajuda muito, mas não feche os olhos para o perigo do coronavírus. O vítima. O perfil vitimista encontrou agora na pandemia uma desculpa para todas aquelas coisas que ele não gostaria de fazer. Então, agora, já que estamos na pandemia, já que estamos em casa, em isolamento, ele não precisa fazer mais nada. Esse é o grande motivo da vida dele a partir de agora. É vivenciar todos os dias este sofrimento. Parece que tudo o que está acontecendo no mundo é focado no vitimista. Parece que estão fazendo tudo para ele e não conseguem entender que essa é uma situação mundial. E ele acaba sofrendo demais, esperando demais. O vitimista precisa entrar em ação, parar de ficar se vitimizando, parar de achar que tudo o que está acontecendo está acontecendo para prejudicá-lo e encontrar aí boas opções de planejamento e realização das atividades. O hiperracional. O hiperracional aqui na quarentena é aquele que você deve ligar se você quiser saber quantos casos nós temos de Covid em Londrina, no Paraná, no Brasil e no mundo. Ele vive desses dados, ele se alimenta de dados onde ele possa ter esse embasamento e ele só consegue funcionar nesse modo racional. O emocional, os sentimentos, pouco dizem sobre eles. E o que acontece? Agora na quarentena, a gente não tem muito controle sobre todas essas coisas, né? Então ele fica nessa busca incessante de informações e acaba perdendo a vivência do momento presente, né? De se permitir, né? Viver um pouco as emoções e tudo que a quarentena pode nos oferecer. Porque além das coisas ruins, também temos momentos bons com a nossa família. Então a dica aqui para o hiperracional é permita-se, permita-se viver em sentimentos, com emoções. O inquieto. Constante busca por excitação e qual será a próxima atividade. O perfil do inquieto é aquele que agora na quarentena está consumindo todo o conteúdo que a internet oferece, quer maratonar todas as séries, aprender várias línguas, conseguir fazer realmente tudo aquilo que passa na frente dele. Infelizmente, ele começa e não consegue terminar a maioria das atividades que ele se propõe a fazer. E ele fica um pouco perdido, sem saber o que realmente vai trazer resultado. Então, a minha dica para o inquieto é escolha quais são aquelas atividades que você vai fazer e começo, meio e fim. E procure também atividades que sanem um pouco essa sensação de estarmos presos, essa inquietude que vocês têm, para que você consiga realmente organizar suas ideias e fazer as coisas acontecerem de uma forma completa. O perfeccionista. Necessidade de ordem e organização levadas longe demais. O perfeccionista é aquele que não entrega um trabalho se não entende que está no mais alto padrão de qualidade. Mas nós sabemos que nada começa de forma perfeita. precisamos começar errando, aprendendo, e aí depois a gente talvez atinja essa perfeição. O perfeccionista, ele se cobra muito e por isso, muitas vezes, deixa de fazer aquilo que ele se propôs a fazer, por simplesmente entender que não vai ser o melhor. A minha dica aqui para os perfeccionistas de plantão nessa quarentena é uma só. Façam, se coloquem em ação e depois vão corrigindo os erros que aparecerem nesse percurso. O crítico, aquele que encontra defeitos em si mesmo, nos outros e em todas as pessoas. O crítico, agora na pandemia, ele se acha no direito de julgar a tudo e a todos. Infelizmente, nem todos nós pensamos da mesma forma. Estamos vivendo um momento muito difícil onde as críticas, muitas vezes, elas nos machucam. Então, antes de levar um conselho, uma dica amigável para alguém, pense se aquilo não vai magoá-la. Nem todas as pessoas pensam da mesma maneira. Cada um está fazendo a sua escolha dentro dessa quarentena, dentro dessa pandemia, do que é melhor para si mesmo, do que é melhor para a sua família. E se você realmente deseja ajudar, que seja de coração aberto, que seja de forma empática, faça algo que vai transformar o momento de isolamento daquela pessoa em algo melhor. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição nas minhas redes sociais para tirar qualquer dúvida sobre perfil sabotador ou sobre coaching. E eu espero vocês lá. Um beijo e até a próxima. E aí, gostaram das dicas? Pois é, semana que vem estamos de volta com mais conteúdo para vocês. lembrando que a estreia do Gente é sempre às sextas-feiras, às 21 horas, aqui no YouTube. E eu espero vocês. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.